Olá, minhas amigas! Hoje eu trouxe essas pecinhas aqui para colocar no dedo, para ver se realmente elas funcionam. Essa daqui é de plástico, eu comprei no Avon, ela vem bastante. Então, vamos lá? E cada pecinha tem sua numeração. No meu dedo, essa pecinha aqui é o número 4. Encaixa bem aqui, certinho. E esse outro aqui é o número 5. Certinho, encaixa certinho para dar o resultado certo. E eu vou usar o esmalte da Colorama. Vamos ver se funciona mesmo. Encaixa bem. Encaixa bem. Vamos lá, vamos lá. Olha aqui pessoal! Funciona mesmo! Ainda mais o esmalte vermelho. Vamos limpar a barreira. Tirar alguns excessos que ficou. Olha que fica! Fica mesmo! Só tirar alguns coisinhos que ficou aqui no cantinho. Pouca coisa. Muito mais fácil e muito mais prático. Olha gente! Ficou perfeito, né? Eu gostei! Beleza? Se vocês gostaram, dê um like e até a próxima. Em breve teremos novidades. Até mais! Tchau!